Você que acompanha o Sobralense, boa tarde. Vamos conhecer a história do Francisco Davi da Silva Pereira. Esse jovem aluno da escola profissional Lísia Pimentel, um jovem que foi destaque nacionalmente, foi o vencedor do concurso de redação do Senado Federal. A gente vai conhecer um pouco da história do Davi. Você que acompanha o Sobralense, obrigado pela audiência. Eu gostaria de antes conversar com o Davi e prestigiar os nossos anunciantes, Davi. A gente trabalha em nome da Lojas do Comerciante, que fica na Rua Menino Deus, 632, em Sobral. Lá tem uma infinidade de equipamentos para você que pretende iniciar o seu próprio negócio. Lojas do Comerciante, Rua Menino Deus, 632. Trabalhamos também em nome da Farmácia Donato, que está localizada na Rua Caetano Figueiredo, no número 1667, no Grande Ciaçabóia. Farmácia Donato, 3614-0120. Vamos lá, conversar com o Davi. Davi, seja bem-vindo ao Sobralense. Parabéns pelo sucesso, pela conquista, primeiro lugar no concurso de redação do Senado Federal. Primeiramente, eu gostaria que você se apresentasse para os nossos internautas, Ed Sobral, Ed Qual Bairro, Filho de Quem. Seja bem-vindo ao Sobralense. Quero agradecer a oportunidade na pessoa do Ivo. Bom, meu nome é Davi, eu moro na Meruoca, sou filho da Maria Giseldo e do Francisco Ivan Neudo. E, assim, foi um... está sendo uma honra, assim, está sendo uma correria muito grande, é coisa surreal mesmo que está acontecendo nos últimos dias, essa notícia de ter sido... primeiro, a notícia de ter sido o melhor do Ceará, em seguida, a notícia de ter sido o melhor do Brasil. Então, é, assim, uma notícia que enche muito de alegria. Assim, estou transbordando mesmo de felicidade. Você está no terceiro ano do ensino médio. Exatamente. Terceiro ano do ensino médio, integrado ao ensino técnico, faço parte da turma de administração, inclusive, mandar um abraço para todos os meus colegas de turma. Pode falar um pouquinho sobre a sua trajetória escolar, Davi? Bom, eu comecei lá na Meruoca, né? Ensino infantil, ensino fundamental e estou agora aqui em Sobral, né? Que é sinônimo para todo o Brasil de uma educação de qualidade, de uma educação que dá bons resultados, né? Então, a gente sabe que para um aluno ser destaque, a base tem que ser boa, né? Então, quero agradecer também a todos os profissionais de educação, aproveitar essa oportunidade que já passaram na minha vida, agradecer a todos eles. Vocês também fazem parte dessa conquista, vocês também têm uma parte nisso, nessa minha formação, a todos, todos mesmo, meu mais sincero obrigado. O ensino fundamental foi em Sobral ou na Meruoca? Foi na Meruoca, na Meruoca. Escola, passei pelas escolas Raimundo Rodrigues de Araújo e as escolas também lá na Meruoca, Henrique C. Veneno Duarte. Inclusive, mandar um abraço para todos os funcionários, todos os professores que fazem parte das equipes dessas duas instituições também. Ô, Davi, para o internauta que está assistindo a sua reportagem, fala um pouquinho sobre o seu dia a dia, acorda que horas, sai de casa que horas, vem de ônibus, vem de transporte com seu pai, como é que funciona o seu dia a dia? Bom, acordo mais ou menos umas 5h10 por aí, pego o ônibus que passa umas 5h30, né? É, perto de 6h, então a gente chega aqui mais ou menos umas 6h20, por aí, eu acredito que seja esse o horário. A rotina é bem tranquila, eu acho bem tranquila, por mais que seja cansativa, faz valer a pena o esforço. Quantas horas você passa na escola? De 7h até as 4h35. Vai para casa, descansa ou estuda mais um pouquinho, como é? Vou para casa, descanso, faço alguns trabalhos, né? Que eu também gosto de estar pesquisando, de estar melhorando ainda mais, me aperfeiçoando, então eu não gosto de ficar parado, não. Tem que seguir ali uma linhazinha e fazer um cronogramazinho para manter no ritmo. Quem quer crescer, quem quer aprender, tem que estar sempre procurando, sempre estudando. É assim? Exatamente, o que não pode é ficar parado, porque ficar parado não vai para lugar nenhum, né? Tem folga, né, ô Davi? Pode parar não, a gente tem que continuar seguindo, procurando sempre o melhor e alcançar os nossos objetivos, que eu acho que é o que vale. Tem quantos anos, ô Davi? Eu tenho 17 anos. Perdoe a pergunta, como é o seu dia, o final de semana, gosta de ir para a praça, ter uma namoradinha ou é só dedicado aos estudos? Eu gosto mais também de me aprofundar nisso aqui, eu gosto mais de realmente de focar. Então, agora, como nesse ano tem Enem, né? Então, é decisivo, tem estágio também, a gente que está no terceiro ano, né? Então, tem que focar mesmo, não perder o rumo, não. Quem quer, tem que focar, né, Davi? Deixa a namoradinha, deixa a brincadeira para depois. Você vai primeiro estudar, se formar e depois vem sair, né? O segredo é o foco, né? Se a gente não tiver foco, nada a gente conquista. Então, assim, quero agradecer demais, né, essa oportunidade da gente estar falando e dizer, inclusive, à juventude sobralense, a toda a juventude que tiver que acompanhar esse vídeo, que o tema, aproveitar e falar sobre a redação, o tema da redação foi 200 anos de independência, lições da história para a construção da manhã. Então, um tema que tem tudo a ver, né? A gente sabe o momento que o Brasil está passando, dividido, muito ódio. Então, dizer à população que busque entender o que está acontecendo. Na minha redação, inclusive, eu trato sobre esse tema, tratei sobre a passividade da população brasileira. Então, assim, o povo do Brasil é um povo que não pesquisa, que não busca votar no seu candidato por uma questão de projeto. Busca votar simplesmente por identificação, porque, ah, o cara é da minha igreja, eu vou votar nele. Ah, não, o cara é do meu time de futebol do bairro, eu vou votar nele. Ah, não, porque eu acho ele bonito, ele é engraçado. Não, não pode ser assim. Então, a gente tem que buscar levantar essa questão na população. De modo geral, que antes de votar, pesquise o passado do seu candidato, saiba como é, o que é que ele fez, de onde ele veio, porque não é assim. A gente sabe que se a gente aposta no erro, no nosso presente, a gente está prejudicando o futuro de milhões de pessoas em todo o Brasil. Muito bem, gostei da sua mensagem, ô Davi. Ô Davi, fale um pouquinho sobre a dinâmica desse concurso. Como foi que aconteceu? É, bem, o programa Jovem Senado é um programa do Senado Federal. Ele é realizado todos os anos e estava com dois anos que ele não era realizado nem razão da pandemia, né? Então, nesse ano ele voltou e ele funciona mais ou menos assim. O que é essencial, o que tem que ser feito. É um projeto de redação, então o aluno tem total autonomia para criar a sua redação, o seu texto, e aí é indicado que haja uma etapa escolar, né? Então, depois dessa etapa escolar, que cada escola que vai participar escolhe uma redação, ela é enviada para a Secretaria do Estado, onde de lá vão ser escolhidas de todos os estados do Brasil, em cada secretaria vão ser escolhidas três redações para serem enviadas para o Senado Federal. E depois disso, a gente tem a etapa final lá, que é o Senado escolhe de cada estado uma redação para ser a campeã. Então, a gente tem o primeiro, o segundo e o terceiro lugar em cada estado, mas só vai quem está no primeiro lugar. E aí, depois, ainda tem uma outra rodada que uma comissão avaliadora decide, dentre das 27 redações, das 27 unidades federativas, qual delas é a melhor redação. Então, tem o primeiro, o segundo e o terceiro lugar, dentre as 27. Olha aí, muito bem. Parabéns, Davi, mais uma vez. Gostaria que você deixasse aí uma mensagem para os jovens que estão lá assistindo nesse momento. Bem, eu quero agradecer demais a oportunidade. Está sendo uma experiência, assim, incrível. Minha vida virou de ponta cabeça mesmo. É ligação direta, é reportagem. E, enfim, isso mostra justamente o que é que a educação pode fazer na vida de uma pessoa. Ela pode transformar a sua vida. Então, o meu recado é esse para a juventude de Sobralense, para a juventude de todo o Ceará que acompanhar, que assistir esse vídeo. Eu quero dizer que busquem os seus objetivos, corram atrás daquilo que vocês querem e os frutos, eles virão. Porque se a gente plantar uma semente, né, e não regar, não cuidar, não adubar, aquela planta, ela não vai para frente. Agora, se a gente planta, cuida, aduba e, nesse caso, estuda, procura se especializar e vai atrás, a gente consegue colher bons frutos. Muito bem. O Davi, como foi que você recebeu a notícia? Francisco Davi da Silva Pereira foi o vencedor do concurso de redação do Senado Federal. Tenho a grata satisfação de anunciar os vencedores nacionais do concurso de redação do programa Jovem Senador de 2022. O primeiro lugar é do jovem senador Francisco Davi da Silva Pereira, representante do estado do Ceará, aluno do terceiro ano do ensino médio da escola Lísia Pimentel Gomes Sampaio Salles, de Sobral. Como foi que essa informação chegou até você? A primeira informação foi, que era no caso da escola estadual, eu estava na sexta aula e a gente ia para a sétima, aí eu liguei o celular, porque eu já estava realmente bastante ansioso nesse dia, aí quando foi na troca de professores, eu liguei o celular e tinha lá uma mensagem de uma funcionária do Senado Federal perguntando se não poderia ligar para falar sobre o projeto que eu tinha participado, que era do jovem senador. Aí nesse momento aí eu já fiquei meio desorientado, sabe? Porque eu já estava esperando, então eu disse, meu Deus, será que é? Aí eu saí, pedi para a professora passar aí, para vir ligar aqui embaixo, na secretaria, e aí era justamente a aula da professora que foi minha orientadora, né? Quero inclusive agradecer também a ela, a professora Cátia Alves de Sá, que é professora de sociologia aqui na escola. E aí eu vim aqui para baixo na secretaria, liguei, atendi o celular, a moça disse que queria dar uma mensagem, e aí ela me contou. Eu vou ser bem sincera, eu não me lembro mais muito bem o que foi que ela disse, não. Eu não me lembro mais muito bem, mas ainda bem que ela disse que está gravado, então depois eu vou pedir para ouvir essa gravação, porque eu realmente não me lembro muito bem, só sei que ela me disse que eu tinha sido o primeiro colocado estadual, né? E aí depois veio a outra notícia, que foi agora já nessa semana, que foi a que a minha redação tinha sido a melhor do Brasil, né? Que nesse caso foi o coordenador do projeto no Senado que me ligou, era mais ou menos umas cinco e meia da tarde, por aí. E aí ele me ligou dizendo assim, você já está sabendo? E eu disse, não. Aí ele disse assim, é porque nós temos uma notícia para você, sua redação foi a melhor da nossa edição nesse ano. Aí eu também vou ser bem sincera, não me lembro também mais de novo o que foi que ele disse, senão porque paralisa, ou seja, é um sentimento assim que indescritível mesmo, a gente não tem como expressar, senão só recebe a notícia e vem ali o choque, né? De ficar, meu Deus, é verdade, é verdade. A vida mudou, né, Davi? Tem agenda aí com o prefeito, muita gente ligando para você, já foi visitar o prefeito, o prefeito já lhe chamou? Prefeito Ivo Gomes, a gente está aguardando, né? Eu acredito que mais cedo ou mais tarde ele vai chamar, já houve um contato, então a gente está esperando marcar um dia aí para se encontrar. Davi, um abraço para você, sucesso, que Deus abençoe grandemente sua vida, sua vida estudantil e sua vida profissional. Quero agradecer demais e vai ser uma honra levar o nome de Sobral, o nome dessa escola, o nome de todo o estado do Ceará para todo o Brasil, levar também o nome do povo nordestino, e mostrar a garra desse povo tão valoroso e tão essencial para todo esse país. É bom ressaltar também, Davi, o suporte que a escola Lísia Pimentel lhe deu, né? Os profissionais, os educadores lhe deram para você conseguir esse feito. Sim, sim, com certeza. Foram extremamente importantes, extremamente necessários, sim, profissionais de alto nível, se a escola é o que é por causa desses profissionais, também dos alunos, né? Que a gente tem que... Não existe a escola sem o professor, mas também não existe a escola sem o aluno, né? Então, assim, é um conjunto, o conjunto da obra que dá o resultado. E o resultado é esse. Esse concurso tem alguma remuneração, Davi? Você sabe formar? Assim, eles dão algumas premiações, né? Tem o edital, então tem algumas premiações, sim. Quando a gente estiver lá, tem a posse, né? Tem agora também a questão de uma comitiva que vai acompanhar os três primeiros lugares que foram de todo o Brasil, né? Então, tem uma série de premiações, uma série de ações lá no Senado Federal. O prêmio maior é levar o nome de Sobral Brasil afora, né, Davi? E você fez isso acontecer. Parabéns para você, grandemente, muito feliz com esse feito, com essa conquista sua. Um abraço para você. Com certeza, um abraço. Muito obrigada a todo mundo que vai acompanhar essa reportagem. É uma enorme honra poder representar Sobral, o Ceará e agora o Brasil também. Vai ser uma honra. Gratidão, gratidão de coração. O nome dele é Francisco Davi da Silva Pereira. É sobralense. Vencedor do concurso de redação do Senado Federal. A melhor redação do Brasil é de Sobral. É do Davi. Francisco Davi da Silva Pereira. Um abraço, Davi. Está aí um pouco da história do Davi. Estamos na escola Lísia Pimentel Gomes Sampaio. Um abraço a todos. A equipe do Sobralense volta a lhe notificar a qualquer momento. Boa tarde.